Cheia que a luz já, saiu a posta, cheia o esforço, Fuma-te com si, eu vou fazer o meu esquio. Fuma-te com si, eu vou fazer o meu esquio. Fuma-te com si, eu vou fazer o meu esquio. Fuma-te com si, eu vou fazer o meu esquio. Fuma-te com si, eu vou fazer o meu esquio. Fuma-te com si, eu vou fazer o meu esquio. E aí